Olha atenção usuários aí do Bolsa Família, quem estiver com o CPF irregular terá o benefício bloqueado a partir deste mês. Lucas Pollack para a primeira do dia, Lucas Pollack aqui à minha esquerda, Dom Giovann à direita. Começo com a externa, a informação é contigo, bom dia, bem-vindo. Oi Prado, muito obrigado, bom dia a você a todos que nos acompanham. A inconsistência de dados do CPF será o motivo do bloqueio para os usuários do Bolsa Família. De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, esta medida foi adotada para que realmente o benefício seja pago para as pessoas que precisam. Somente no ano passado foram atendidas cerca de 21,3 milhões de famílias. E o pagamento deste ano começa agora em janeiro, no dia 18, vai até o dia 31, de acordo com o final do número do NIS, que é o número de inclusão social. Então, o que acontece? Perdão, o número de identificação social. O que acontece com as pessoas que não fizerem esta regularização dos dados inconsistentes no cadastro de pessoa física? Elas terão em até seis meses o benefício cancelado, ou seja, o prazo de regularização é seis meses e o benefício fica bloqueado. Mas caso não conseguir fazer a regularização, não procurar esta regularização, aí sim terá o benefício cortado. Não terá, então, a transferência de valores do governo federal. Não terá, então, a transferência de valores do governo federal.